Just the two of us We can make it if we try Just the two of us Se vocês soubessem a energia que existe dentro da Viva Bar vocês comperem tudo que tem aqui porque a gente tem a sensação de que tá levando essa energia pra casa e se eu disser pra vocês que existe a possibilidade de levar um pouquinho dessa energia maravilhosa pra sua casa porque o showroom destacou umas peças pra venda e uma dessas peças essa cristaleira super elegante sofisticada que entra em qualquer ambiente a pronta entrega como é peça de showroom peça única retiramos aqui e montamos na casa do cliente sem custo adicional nenhum dentro daquele valor que o cliente vai pagar um valor especial pode parcelar no cartão porque como a gente já tem uma outra peça pra colocar a gente faz essas promoções mas essa peça não tem nenhum ano de uso deve ter uns seis meses a gente tá sempre procurando inovar e é uma peça de laca com vidro, com metalombo ela é chique ela é num ambiente numa sala vai dar aquela personalidade que as vezes a pessoa não sabe muito bem que tá faltando ela pode ser usada numa sala de estar ela pode ser usada naquela sala de jantar bacana numa copa ou até naquela cozinha bem sofisticada que a gente usa muito porque além de ter assim ó os copos e a louça organizadinha ela é bonita também ela fica bonita no espaço ela é um objeto de decoração isso ela acaba sendo um objeto de decoração isso é super funcional né isso e tem um espaço também pra ver eu acho ela muito chique qual é a largura dela porque ela é bem slim ela é bem magrinha eu posso até depois colocar ali na descrição dá um palmo então ela não ocupa muito espaço não é basta a gente ter uma parede todo mundo tem uma parede assim em casa que tu vai ter toda a tua louça os teus copos organizados além de decorar a casa porque é uma peça muito bacana essa peça no momento que a pessoa compra e uma semana já tá instalada na casa dela podemos combinar de tirar no mesmo começar a tirar já no mesmo dia pra só já poder se programar dentro da agenda dela e o bacana não é Lu é que ela se adapta a qualquer tipo de decoração né a uma decoração mais clássica a uma decoração mais contemporânea ela é uma peça bem neutra pra entrar em casa e todo mundo se apaixonar isso e a pessoa às vezes não dá com tempo de fazer eu adoro fazer uma novidade né perto do Natal da minha casa que alguma coisa eu gosto de mudar nem que seja as almofadas né não dá com tempo de ver um móvel enfim né não dá mais tempo porque as fábricas também as vezes são né em função da pandemia é uma opção de dar uma personalidade e uma novidade pra começar o ano também com uma coisa nova com certeza e esse é um ano que a gente tá abrindo de novo a casa pros amigos, pros parentes não é Lu? e eu acho que até tava falando na matéria lá da rainha que tu preparar tua casa também é uma forma de tu valorizar as pessoas que vão lá é um carinho também eu acho que também tem uma coisa de gratidão de chegar ao ano e saber que nós passamos por situações muito ruins né assim de saúde de pessoas que a gente tá com próximas da gente mas nós estamos aqui então vale a pena celebrar né esses momentos ensinada é um lugar pra um ambiente bonito pra celebrar né é um ambiente pra história diferente não e ela é assim ó chique é essa cristaleira ela é muito sofisticada e ela pode estar na sua casa é só vir aqui na Viva Bar sem ir lembrando assim ó gente que só tem uma peça só tem uma peça do showroom claro que dá pra encomendar em outras cores mas daí também tem um tempo pra entregar mas se você como eu que é pra ontem nem me esquece aqui